Olá, boas tardes, boas dias, boas noites. Oi, convosou do Zana de Oxum, apresentando e vos dando a bendição de São Francisco e colocando um vasito de água virgem e uma velhita verde, por favor. Nessa bendição é necessário estas coisas. Vai para todos, como eu te vos disse, vos pedi, sinal, agora que estamos no final de verano, com muitos problemas, com muitas dificuldades e começando um novo período já para o final de ano e preparação do nosso novo ano, nosso novo ano. Então vamos nos despedir bem, já preparando para o nosso novo ano. Por favor, pidam com muita fé e guardem cautela com o vosso anjo da guarda. Bendição de São Francisco. O Senhor te guarda e te bendiga e envolva teu rosto assim a ti. E o Senhor tenga a misericórdia de ti e te conceda a paz. E o Senhor te lê tu santa bendição, pela sinal de la Santa Cruz. Amém. Senhor, acede de mim o instrumento de paz. Onde há ódio que oponga de o amor. Onde há ofensa que oponga de o perdão. Onde há discórdia que oponga união. Onde há error que oponga la verdad. Onde há duda que oponga la fé. De onde há desesperación que oponga esperança. De onde há tenebras que oponga a vostra luz. De onde há tristeza que oponga de o alegria. Ó Maestro, que não me empenhe tanto em ser consolado. Mas sim em consolar. Em ser compreendido como em compreender. Em ser amado como em amar. Pois és dando o que se recebe. Ouvidando o que se encontra. Perdoando, se és perdonado. Morrendo, se ressuscita para a vida eterna. Amém. Que São Francisco vos ilumine. Que São Francisco vos proteja. Que a graça de Deus e de Lorum, meu Pai, possa cobrir com vosso amor e vossa paz. Cada coluna de vosso trabalho. De vossa paz e de Deus, que é o nosso Lorum. E das águas correntes dulces de Oxum, possam lavar a tristeza e traer a alegria. A vosso hogar, a vossos filhos, a vossas enfermidades espirituais, mentais e físicas. O homem começa a morrer no momento em que perde a fé e a esperança na vida. Por isso, eu peço que realmente vos outros se agarrem nestas orações. Se agarrem com fé e façam tudo com fé verdadeira. Quando se termina a vela, este resto desta vela, se sobra restos. É sinal que a vela chorou e que tua casa está trabalhada e o pedido não foi aceito. Então, eu voltaria a repetir novamente. A quebrante-se delante de São Francisco, de Olorum e de Oxum. Muita paz e muito axé.